Existem. Existem outros problemas que podem ser diagnosticados com o exame de toque. Falamos muito do exame de toque para câncer de próstata, mas na verdade o exame de toque ele avalia a consistência da próstata e o seu volume. Ao avaliar a consistência da próstata e o volume da próstata, o exame de toque nos auxilia a diagnosticar, além de câncer, problemas como hiperplasia benigna de próstata ou prostatites, que são doenças inflamatórias e infecciosas da próstata que geram dor, desconforto. Então o exame de toque pode sim nos ajudar a descobrir outros problemas além do câncer de próstata. A infecção testicular em si, ela não vai afetar diretamente a próstata. Ela pode não ter correlação nenhuma com a próstata, pode ser uma outra causa a infecção testicular que você teve, mas em alguns pacientes pode ter correlação sim com a próstata. E não a infecção testicular afetar a próstata, mas um crescimento da próstata ou até algum processo infeccioso da próstata pode, por contiguidade, afetar o testículo. Então existem infecções testiculares que não têm correlação com a próstata e existem algumas infecções testiculares que têm um vínculo com a próstata. Então toda infecção testicular precisa ser avaliada e dependendo da idade pode ter correlação com a próstata. Nós vamos esperar essa correlação acima dos 40 anos de idade. A vasectomia hoje, ela pode ser realizada por qualquer homem a partir dos 21 anos de idade. Antigamente era apenas a partir dos 25 anos de idade com dois filhos vivos. Essa lei foi mudada, que é a lei 14.443, ela foi mudada em 2022 e permite hoje homens acima dos 21 anos, tendo consciência do procedimento, sendo explicado sobre isso, ou homens abaixo dos 21 anos, desde que tenham dois filhos vivos. O exame de toque, ele gera uma preocupação nos homens, mas é um exame que tem que ser feito porque ele ajuda a diagnosticar outros problemas que não sejam só o câncer de próstata. É um exame complementar, então ele ajuda o raciocínio diagnóstico e o rastreio de doenças prostáticas, principalmente a partir dos 45 a 50 anos de idade. O outro exame comumente realizado é o exame de sangue, que chamamos de antígeno prostático específico, que é o PSA. O PSA é um marcador sanguíneo de alterações prostáticas, ele não marca especificamente o câncer. Então o PSA, que é o exame de sangue associado ao exame de toque, nos confere uma melhor avaliação da próstata, sendo indicado num bom rastreio de doenças prostáticas. Legenda a Poliça A Poliça A Poliça A Poliça A Poliça Obrigado.